Música Boa tarde pessoal, você sabia que se estima que apenas 5% da população brasileira seja fluente em inglês? De acordo com o English Proficiency Index de 2012, o país está na 46ª posição em um ranking que considera 54 países. Com base nessas informações, eu vou falar para vocês um pouco do nosso curso de inglês do SENAC. Para que perfil nós temos as nossas turmas? Nós temos turmas para crianças, adolescentes e para jovens e adultos. A nossa grade curricular é composta de curso básico, 108 horas, pré-intermediário, 108 horas, intermediário, 108 horas e avançado, 108 horas. Qual o nosso diferencial em relação ao mercado? Nós temos a maior carga horária semanal, 3 horas por semana, menor valor da hora-aula de mercado, material importado e atualizado, que é preparado pela Universidade de Oxford, Inglaterra. Nós trabalhamos com as 4 habilidades que formam a nossa comunicação, ler, escrever, ouvir e falar. Além do nosso material de aula, nós também trabalharemos com materiais de apoio, que são os complementares às nossas aulas. Sites, músicas, vídeos, filmes, textos e assim por diante. Qual é o leque de oportunidade que esse curso nos oferece? Ele nos dá vantagem para obter empregos, ele nos dá vantagem para obter promoção dentro do nosso emprego, é uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com tecnologia de informação, aumenta a nossa rede de contatos mundiais, nos torna realmente competitivos, nos torna profissionais ou empresas de destaque, aprimora e desenvolve a nossa memória, nos torna pessoas mais flexíveis, impulsiona o turismo, Copa, Olimpíadas e outros grandes eventos. Em relação à atuação no mercado de trabalho, isso deixou de ser uma opção, deixou de ser um luxo e hoje é uma ferramenta fundamental. O inglês é a língua-chave para o mundo dos negócios. O inglês é vital para profissionais que lidam com informática e tecnologias. Dominar o inglês abre portas nos setores de comércio e de indústria quanto à importação ou exportação de produtos e mercadorias. O turismo é um dos setores mais promissores para a geração de emprego no Brasil e o inglês é uma ferramenta-chave. Falar inglês aumenta o salário entre 40% e 60% em relação àquelas pessoas que não são falantes. Entre em contato conosco através do telefone 3722-3187 ou pelo site www.senacrs.com.br.ca O futuro é agora. Venha para o Senac conosco.